Primeiro Duelão da Night, da Fukibat Vamos aqui, assistimos Duelão, Duelão da Rapaziada Se você quer que seu duelo apareça aqui Mano, pega o seu replay mítico, supremo, que quer que todos vejam Manda lá no nosso Discord, seguido da hashtag Ousado Hashtag Ousado acabou, é isso que você tem que fazer, mano Só isso, a gente seleciona, filtra com a hashtag ali Traz pra cá e todos vê, né, igual aqui do mano da Fukibat Que tá acontecendo algo, ele tá de herói Por enquanto apenas herói do destino Não tem máscara E do outro lado, um Booster Blade Booster Blade já com um combo feito Porque, né, mano, tem que ser assim Tem que ser assim, senão não tem graça Começou chamando um que chama outro DNA transformou em dragão Usou o próprio monstro dele pra fazer a fusão, né Perdeu um monstro no processo, outro virou dragão Vai passar pra defesa E chegou o grande e notável Booster Blade, maluco Agora ele ainda pode ressuscitar um Blade que tá no cemitério Ou ele usou o material? Enfim, vamos ver agora, vamos ver agora Tá em maus lençóis aí, hein, da Fukibat Olha lá, ciclonou, agora Não quis guardar na mão, né Da Fukibat só... É, 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 Curibor Curibor ele Herói do destino mata um O outro mata outro E ainda recupera do cemitério pra mão E aí, vai dar bom isso aí, mano? Que agora vai vir, né Batendo pesado, ó Ó, tá ferrado O seu lado aí, da Fukibat Veio sacar o Destiny Um card pro cemitério Dois pra mão Um heróizinho ali que manda pro cemitério Vai banir Pegar ali a pole E agora tem três monstros É, vai fazer a pole de três monstros Ele vai fazer a pole de três monstros E eu tô gostando do que eu tô vendo, mano Heróizinho sempre ali, mano Sempre ali, não brinque com ele Cinco mil de ataque Tomou um ataque Agora uma máscara nele Ele é de trevas Puxa o Anki, bateu É gol Sempre ande com um ciclone cósmico No bolso ali, mano Nunca sabe o que vai acontecer na rua Tem que ter um sempre no bolso ali, mano Da Fukibat sabe disso É por isso que ele venceu o Bladeon Vamos pros dois aqui Que é do Sigwalt Olha o Marcelo Obrigadão pela força E tá aí, ó Meu amigo, o que que tá acontecendo? Aqui um mago silencioso Que tomou macanagem e ficou quietinho Não ficou quietinho não Porque vê a silenciosa, né, mano? Brabo em cima dele Que nega magia E chama a mamãe Chama a mamãe depois que ela sai do campo, né? Mais magos Que usam contadores Destruiu Tributou Meu irmão burguês 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 Tá merecendo Tudo de ruim que acontece com ele Teve medo de atacar ali, ó Meu irmão ganha que tem medo de atacar sim, velho Que ela fez Pô O Sigwalt também tá mandando vir nas paredes ali, velho Princesa Amazonas Tá, é Amazonas Eu tenho um preconceito com essa ideia? Que tenho Mas é contra a maga silenciosa A burguesaça, né, mano? Então Eu vou ter que acontecer isso mesmo Flipou pra baixo Matou Foi pro cemitério Chamou outra Que foi a mamãe Que eu falei pra vocês aí, né, mano? Chamou a mamãe Tava ali, ó Não tava brincando direito Chamou a mamãe É trap Então, né, mano? Calterou 100% A maga silenciosa Ainda mais com uma dessa aí Nossa senhora Nossa senhora Essa parede espelhada que ele usou Na hora do ataque contra a defesa Foi só pra usar mesmo, né? Ó o poder do guardião Agora vai Agora vai Agora vai, mano Show de pesadelos Uma magia do cemitério pra mão Isso Ficou por isso mesmo Só passou o turno Você não vai fazer nada, mano Amazonas, o escroto dela Era isso, mano Amazonas faz com que Dex não existiam No Yu-Gi-Oh, mano Ela tá fraca Então agora abriu pra gente Mas olha o que ela tá fazendo Com o amiguinho ali, ó Silencioso Cheio dos escudos Cheio dos contadores Que protege Que dá ataque Mas olha isso, mano Olha isso Tá, não foi destruído Mas foi banido, velho Foi banido diretão Amazonas é escroto Mas passou da magia silenciosa Eu gostei Gostei esse igual Gostei Gostei, tá aprovado Olha o Trivago E seu mecanismo burguês Do Zap, mano É o Trivago Dono de uma rede de hotéis Interminável Pô, eles não disseram que Aceleraram esse negócio aqui, mano Mas tamo nem replay, né? Então tá tranquilo Tentou usar a magia do cemitério O Trivagão já negou Mesmo assim Rolou a magia silenciosa Magrinha Atacou com 2.600 E foi canadeado E agora, Trivagão O que vai acontecer? Ah, né? Não se garante, né? Aqui ele tem um paleozoico O combo dele, ó Tá sem o combo Tá sem o combo Tá se defendendo com o que veio Tá brincado? Não tá brincado Porque tá tendo jogo ali pra ele Mas o combo Tá tendo? Também não tá tendo Então agora ele pôde ali Chamar da mão Com 2 contadorzinhos Atacou Deu um perforites Não deu perforites em ninguém O velho O velho O velho virou e destruiu O dragãozão, mano Meu amigo Tá bom Magia Chamou da mão Recuperou a silenciosa E o Lionese 004 Mandou pra gente Agora lá Suquiune Pra cima dele Milão na cara E ficou por isso mesmo Mas ele sacou a Weyverne Nosso Trivago Tá todo Cheio da sorte Tá todo, né? Cagadinho Pra dizer melhor E agora a maga Quis negar Mas ele destruiu Antes do negamento dela Caraca O que que tá acontecendo? Que loucura, mano Que loucura É, o jogo tem umas regras Assim que Não é tão legal Mas fazer o que? Contra a maga silenciosa Aqui eu não sei Pra quem eu tô torcendo Tem um Trivago aqui Tem um Trivago lá Destrói aqui Destrói lá Ela tentou negar Ele destruiu antes da negação E foi pro cemitério E ativou lá, mano Então ela negou no campo Mas não tinha cemitério E ativou É uma doideira Agora tá só apanhando, mano Tá só apanhando Tá apanhando igual Igual o boi ladrão, né? Que falam aí Olha lá Ameaçou atacar Não pode ativar nada E tomou na cabeça Vitória pro Trivago Vitória pro hotel Vitória pra burguesia Essa aqui a gente não vai comemorar, não Ou vai Porque a maga silenciosa Do outro lado também Mereceu, mano Mereceu Grande Otaku sensual Começou pelo segundo Começou pelo segundo Ele tá de dinossauro Mas é um dinossauro diferenciado Com onda de choque sísmica O que o Otaku tá aprontando aqui, mano? Controlador pra cima do monstro do pântano Foi destruído Qual é isso? Chamou outro do deck Do deck Ele ativa ali Destrói o bicho Destrói o cara Dinossaurinho ativa E chama Um bicho brabo Tamo junto, André Obrigado pelo superchat E daqui a pouco a gente volta no superchat Durante a partida aqui O bagulho tá louco Eu não tô entendendo nada O Insecto tá sendo passado pra trás Tá sendo passado pra trás Já encheu o campinho Não quis atacar ali Porque não tem um poder o suficiente O Insecto é muito supremo Em relação a ele Mas ativou de lá Ativou daqui Casulo devolução A mudança de máscara dos Insectos Gosto muito Assim chega o bichão de 2.400 E vem a tal da onda de choque ali Que ele trancou a zona, mano De um Insecto Que específico Que maldade, Otaku Que maldade, cara Insecto precisa se equipar um no outro Ainda bem que ele botou o Parrudão Já em campo, velho Caramba, eu tô torcendo pro Insecto Caraca, que que foi isso, velho Ordeu o Maligno Ordeu Tá bom Baniu ali Chegou o Hex Parrudão Atacou com 2.700 Morreu na fase final A viradinha ali Pra ver se ele tem a salvação a caminho Mas Insecto sem zona, mano Que maldade, mano Que maldade fizeram com o bichinho ali, mano Tá bom, passou o efeito A zona voltou Mas será que o duelo vai acabar agora? É a fase de apoio ainda, mano Desceu Atacou Acabou Otaku Você tá de maldade Você tá de maldade, mano Que maldade Nossa, que maldade Isso é crueldade com o Insectinho, mano Isso não se faz, não, mano Os bichinhos tão na dele ali Não quer fazer mal pra ninguém Só quer se equipar um no outro Atacar por cima Fazer um casulinho ali mudando, né Aí tu tranca todas as zonas do cara Tá bom Tranquilo Tranquilo Trancar, trancar, né Só zonas erógenas aí também Pra você ver se você gosta Raiz de prata Raiz de prata Que loucura Enfim, mitológico Já gostei Vai tá com mitológico E besta aqui, mano Valerigramo Que diferenciado, hein Contra claro, né, mano Homem bateria com um combo Já no turno 3 É, moleque Olha quem veio Olha quem veio, hein Olha quem veio, hein 2,900 Mas o bicho ali tava em defesa Tá bom Tá bom Ele vai se arrepender, né, mano Por não ter podido atacar Esse combo do cristal com besta Eu gosto Mas aqui tá usando com mitológico Ó, eu gosto desse combo aí, mano Que quando ele vai O bicho vai pro cemitério ali É revivido por besta Destrói um card no campo Que é o que ele fez Agora tributou esse e o outro Pra fazer A grandes armades E o bicho que tava em defesa Ele se ferrou Ó o jogo virando aí, mena Ó o jogo virando aí Não tem monstro pra atacar aquele bichinho? Caramba, velho Caramba, velho Corajoso, corajoso Armades atacou direto 1,600 Ganhou É isso Homem bateria É um deckzinho meio burguês Mas Acho que aquele cara ali Teve sorte que montou de boa, né Se bem que tava com tijolão Então deve ter tirado várias Tava de burguesinha assim, macão Então raiz de prata Não perdoou Fez o combo do cristal com o besta ali Mais focado no sincrão Com o mitológico Gostei muito Não gostei muito Peluguel, samurai É um negócio mais garantido Inicialmente Corta 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 esse aqui Deja vu, né, mano Já vi isso aqui em algum lugar, mano Já vi isso aqui em algum lugar Vamos ver o Marlos Eu não entendi nada, mano Que isso, hein Que isso, hein Mascarão sem monstro Assim, eu gosto também, mano Tem as máscaras na mão Mas não tem monstro, né Não brincou, mas brincou Mas não brincou também Porque o jogo tá rolando aqui Com a Paleozoico Canádia E um comporta Tá bom, tá bom Vamos ver o que tá acontecendo aqui, mano E o Bell contra o herói Mascarado Não vai ter nada de novidade Pra ninguém aqui, né, mano Olha lá Atacou Quer que o bicho seja destruído Não foi? Foi só partir pra dentro Tomou um cosmicão ali Em cima da trap Buraco, armadilha de rede Que é contra sincro Se eu não me engano É contra sincro É invocação especial Vai banir Tá bom, tá bom Armadilha de rede E o Bell pro cemitério Ativou E chegou aí o Bell 2 Destruindo todo Todo, todo, todo Parede espelhada Ele devia ter feito o combo Da pequenininha ali, né, mano Ou não Mudou a mascarinha Atacou direto Curibou nele Mais uma máscara Beleza Atacou direto Dessa vez 1400 Voltou pra mão Caramba, gastou a mão toda Naquilo ali Vai morrer agora Na verdade vai ficar Indo Paleozoico, né Paleozoico fica Mas ele pegou A magia de ritual É, só passou Voltou E ele sacou Outro canadinha Ih, esse aqui vai ser Torno 18, mano Duelinho, duelinho padrão Enrolou, né, mano O herói que é agressivo Mas não consegue ser agressivo E aí o Bell que enrolou, né E... É, tá conseguindo Tá conseguindo enrolar Eu que sabe Caraca, tinha um Tinha um dragão do reator ali Do nada, mano E foi tributada Pra chamar o ritual da Neps Meu amigo Meu amigo Ela voltou Porque ela volta Ela volta Se ela não for banida Ela volta, meu irmão Ela volta Ou tributada Se ela for tributada Ela também não volta, não Mas tá ali, ó Amo Caveira Cancelou ela no cemitério Que sorte, hein Que sorte, hein Aí o Bell agora tá Tendo a própria 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 Ponto fraco do deck ali Sendo usado contra ela Puxa, um caçador escondido Caramba, aqui O Bell louca, velho Vamos, vamos, vamos Continuar Tamo aqui, mano Tranquilo Vamos ver aqui Marlucio perdendo Todos os seus bichinhos Agora chamou o da Broca E doi mais um herói E agora Eu achei que ele ia usar o Cálice Não, era uma Ferenda Tranquilo Porque se ele usasse Ia chamar outra Ele ia atacar e ia morrer, né Porque ele chamou geral Então ali naquela hora Mas se ele ia morrer Era só pra se proteger Chamar-se um só, velho Tranquilo Voltou Passou pra defesa com a Nubizão Puxou pra mão Porém agora ele tem os monstros Que ele quer no cemitério Se ele conseguir descer a mão toda Ele pode comprar cards Tá, ou não, ou não Ou não Mandou a vila mecânica Desceu o caçador Vai tentar destruí-la Não conseguiu Vai tentar destruí-la Não conseguiu E vai tentar destruir o monstro Porque a Nia falou Se não dá assim vai assado Agora destruiu o próprio bichinho Meu amigo Acabou, acabou com o próprio campo todo Vai tomar um decalte aí, parça Destruiu de novo É, infinito Infinito, rapaziada Infinito Esse aqui é o infinito É o infinito e além Desceu o Broca em defesa E o Bell destrói Agora sim Oferenda no turno dele Mandou a encarnação Amo o Caveira ali pra cancelá-la Porém eu acho que ele podia ter usado isso aqui Muito antes Em resposta Em algum efeito Pra ferrar ela ali no mistime Mas não sei Não sei o que ele tava planejando Tipo isso aí Cancelou no cemitério Atacou com um Máscara na mão Transformou no Anki E aí o Bell não tinha nem um curibinho Pra contar a história É isso aí, chat É isso aí, chat O negócio acontece O negócio vai acontecendo, né, mano E o Bell é tão rolona Que, meu Deus Ela não quer ganhar, não Só que ia rolar mesmo E o nosso amigo ali conseguiu Deu a volta por cima Deu a volta por cima Tá bom Show de bola Show de bola Show de bola Não, gostei, gostei Foi um heróizão meio Meio molenguinho ali Meio caído Ali pro lado, né, mano Meio moço Mas conseguiu Conseguiu Contra aí o Bell Gosto, gosto de ver Gosto de ver o Bell apanhando Bora Doeiro Que 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 é isso Que que é isso, mano Meu irmão Calma aí O máximo que tem aqui É um Um boleto, velho Na carteira, ó Aí os caras me veem com isso aqui, mano Os caras me veem com isso aqui, mano Oia Oia, velho Oia Tá bom Caramba, moleque Caramba, moleque Tá bom Tá bom, né, mano Esse é o pay to win, né, mano Pay to play Pay to tentar fazer alguma coisa Que pode dar muito errado ainda Começou Mundo negro Descartou Puxou pra mão Ainda ativa o que? Outro efeito Grande Gabriel Obrigado, Gabriel Tamo junto, Gabriel Mandou a magia pro cemitério Comprou uma, comprou duas No final acho que vai ter que banir Carte da mão ali Alguma coisa, né, mano Mandou pro cemitério o Snow de novo Comprou mais cartinhas É o tal do FTK de mundo negro, né, velho Olha lá Agora o cara tomou vergonha na cara E vai começar a banir as crianças ali Tranquilo Comprou mais ainda Negócios Caraca, meu irmão O sol que foi ali já é Já é Meu irmão Meu irmão Que isso, mano É mais que o salário mínimo já Só essa jogada ali que ele fez, mano E mais continua Quatro cartas no deck Pra quem não tá ligado Bofeu pro cemitério Comprou duas cartas do céu Mandou a fada pro cemitério Ele não pode atacar aqui agora Mas o que ele quer fazer É mandar os dois bichos do trovão pra lá E agora Um rever Utilizar a reversão maluca Que bota pro campo do cara E aí o que que acontece É, eu vou falar pra você O que que acontece Quando esse ondo do trovão aqui O que que acontece Quando esse ondo do trovão é destruído, mano Opa, opa E não dá pra ouvir agora a carta Porque tá no oponente, né, mano Eu vou mostrar aqui na calma Pra vocês que nunca comprou Esse bicho no mercador Vire Aumente seus lifefonts em 3 mil Cádia for enviado do campo pro cemitério Tu perde 5 mil É 4 mil pontos de vida Só que a gente tem, rapaziada Isso aqui já vai flipar Os monstros do oponente ali, né Que é todo mundo Todo mundo vai ser flipado Então o cara vai ter Aquele efeito ativado Em resposta Ele tentou banir Porém, alergia ao shimosh Nossa, é o combo É o combo, mano Ganha 3 mil Ganha 6 mil Só que o aumento de ponto de vida É transformado em dano Aí você chora, filhão Aí você chora, filhão Aí você chora, filhão Eu acho que foi só o primeiro 3 mil Ia ter mais um aí ainda, né Aí tu chora, né, filhão Aí tu chora Belo FTK, André Rafael Belo FTK Belo FTK Belo FTK Belo cartão de crédito também, mano Que você deve ter pego Da mãe, do pai, do tio E próprio ter feito ali Mas ficou legal Ficou bacana Eu não sei, mano Gente, não faz isso em casa não, gente Não faz isso em casa não, gente Vai acabar com toda a economia Da sua família aí Pra fazer essas brincadeiras Como você segue daí, ô grande? Meu Deus do céu Hoje a galera tá Tá meio, tá meio Tá meio tóxica aqui, mano Tá bom Castelo Dourado com princesinha Sapatinho e carruagem Fortalece aí, amigão Deixa aquele like bolado pra gente Se inscreve também Caso você não seja inscrito E faz tudo mais aí Que você tem direito Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein Daí o outro lá tá na humildade Com seus carvalheiros nobres Botou duas faquinhas ali Partiu pra frente O castelo ia destruir ele Mas a carta protege Uma vez por turno Teve que banir 10 cards Pra manter Ativou mais um Na próxima vai ser destruído Na fase de apoio Mas vamos ver o que acontece Buraco trap sempre, né, mano A magia vai proteger um Pelo menos ali Mas ele tomou Alguma outra coisa ali Que eu não tô ligado, mano Que eu não tô ligado Enfim Eu perdi um detalhe importante Ali, rapaziada E eu entendi o que aconteceu ali, mano Ele ativou o castelo E ia destruir o cara A magia Protegeu uma vez Daí veio o buraco trap Destruiu tudo Abriu o caminho ali Pra felicidade Pra cima do Joey Que não tava fazendo mal pra ninguém Bastão do mago Com mago negro Cortina Versus gêmeos Raiz Usando contadores É Foi banido já ali O escudinho ali O negócio dos guardiões Desceu a brabuleta Que atacou bonito Na próxima ela poderia Se tributar Pra reviver alguém Mas não tem ninguém no cemitério Não dá, mano Esses caras ali Não dá pra disputar É muita beleza Tentou destruir mais antes, né O gemão Destruiu um Destruiu o outro Ainda comprou um card ainda, mano Esfregou na cara do mago negro Quem é que faz as magias loucas? Ela mandou um ciclone ali Na principal mesmo Baneu um card O outro passou pra defesa Mas agora é só passar pra ataque, né Ah, com isso ele ativou o túnica do cemitério ainda Bacana Supervisor ali nele E ficou nisso mesmo Porque o bicho tem a defesa alta Defesa alta E agora veio ela Agora veio ela Tá E o efeito rápido dele ativou Jogou a magia da mão pro cemitério Chamou o mago negro do deck Combo difícil, mano O mago negro foi pro cemitério Chamou a Cosmo ali Ela se tributou E chamou o outro mago negro Usando o maguinho que tava no campo Taca um, taca outro Morre geral E a salvação veio agora Com o poder do guardião Em que ele vai atacar o bicho em defesa Mesmo se ele não passasse Seria só pra ganhar um contador Mas passou Bonito E agora ele tá com a proteção ali Contra a destruição E contra a batalha Se o cara tentar atacar Ele vai ficar com 2,900 Mas Olha lá Perdeu um contador Um negocinho Atacou, morreu Foi dentro do guardião Ganhou mais um Passou, protegeu Passou, protegeu Caramba, mano Caramba Resistindo demais E agora Virada surpresa Ele confiou Ele confiou E deu bom E deu bom Destruiu Matou Reviveu quem tava no cemitério Era a mulherzinha Foi pro especial Envocou normal Destruiu mais um 700 de vida só Não precisa fazer mais nada Sem firula Só atacou Passou Meu gêmeo Saudades desse gêmeo Luizera Você tem meu afeto Você tem meu afeto Luizera Um belo deck E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri